Olá, minha gente, tudo bem com vocês, gatas? Espero que sim, minha gente. Hoje, a comida do doguinho vai ser com uma guila. Tu quer o que, menino? Os temperos. Tu quer que eu venha auxiliar tu nos temperos, é? Os temperos. Você botou quantas colheres aí de arroz? Quantas colheres? Quantos copos? Dois. Dois, é? Deixa eu ver aí essa corona. É massa. Os temperos que você vai botar é só os temperos naturais. Porque cachorro não pode comer essas coisas, não. Você vai botar um pouquinho de colorau. Cadê o colorau, minha gente? Chega o colorau, colorau aqui. Um pouquinho de colorau. Pera aí, pera aí. Você vai colocar um pouquinho de... Esse aqui. Esse aqui eu pego a maguila. Não, vamos colocar um pouquinho de vinagrete. Esse aqui é vinagrete. Só um pouquinho, meu filho. Não precisa ser... Ô, moleque pré-histórica. Não tem medida não. Não, não tem medida não. É só virar um pouquinho e já é, meu filho. E virar? Não tem como virar um pouquinho. Se virar, é tudo. Não, não é tudo não. É só fazer assim, ó. Só isso mesmo. Mais nada. Então simples. Vai lá. Vai fazer o que eu vou lhe dizer. como é, vai. Eita, que é água. Se bem que esse arroz, arroz incha mesmo. Arroz incha. Onde? Devia ser uma colher. Diga, não bota a colher. Não, não bota a colher dentro aí, não. Vai, vire. Não tá dentro, não. Que medo de errar. Tá bom, tá, meu filho. Você tem que cozinhar mais vezes, viu? Não, tem que ter uma medida aqui. Vem cá, tu não assou, não. Foi as coisas que estavam aí dentro, logo. Não. Tá bom? Tá, era pra... Bota mais um pouquinho. Era pra ter assado as coisas que estavam dentro da assadeira. Esqueci de lhe dizer. Ah, cara. Porque tinha o quê? Tá bom. Tinha carne moída. Tinha os corinhos de galinha. E carne moída. Não funciona assim, né? Funciona, mas só que eu ia fritar logo, né? Ah, mas se assim funciona, então viva. Funciona? Funciona. É. É a primeira vez, né? Que você tá fazendo. Não é isso? Tá perdoado. Por que você não veio dar um auxílio? Tá perdoado. Mas é a próxima vez você frita, viu? Tá bom. É pra topar? Não, senão vai esborrar. Momento do lanche, né? Iogurte, granola. Esse iogurte é lactate, né? É. Tá tão lato, chega faz mundo. Só no 15 pra academia, né? Só isso mesmo. É. Fora isso, a alimentação tá ok, viu? Eu não. O resto de carne do almoço, né? A gente tem que guardar pra amanhã, que a gente não come o todo. Amanhã eu só faço fazer a gente ter mais osso do que tudo, né? Ai, meu Deus. O faroleste de carne como se... Bora. Sai tudo. Como se tivesse mais carne do que tudo, maiormente. Tem mais osso do que tudo. A escadinha aqui é a que importa, né? Hum. Delícia. Eu vou passar uma água nessa panela agora, né, gente? Porque eu vou dar macaxeira dela, assim. De macaxeira eu uso, minha gente. Pra jantar aqui. Vou caprichar não, porque eu já vou usar, né, minha gente? Precisa capricho não. E aqui dizendo que ia fazer macaxeira. Mas cadê a macaxeira? Não tem macaxeira, minha filha. Já olhei todas essas gavetas aqui, ó. Tem nada de macaxeira aqui, minha gente. Ai. Vamos pro cuscu, né? É. Rapaz, não tinha um saco de macaxeira aqui, né? Era o saquinho. Tu lembra? A gente comeu, fui. A gente comeu que nem percebeu. Eu não lembro que eu comi ontem, meu dia, não é? Não se lembra nem o que tu comeu do meu dia. Bom, sim, não. Tá bom, viu? Tá pior do que a minha memória, a sua. Vamos pro cuscu. A pelação do cuscu. O ponto é esse, minha gente, ó. Quando eu vejo que tá saindo uma aguinha, aí já tá bom. Agora eu deixei ela aqui inchar, ó. Tá bom? Hã? Tá bom? Tá bom? O cozinheiro é você aí, meu filho. Oxi. Então, eu acho que tá. Tá bom já? Você acha? Depois se machucar, vai ficar daquele jeito. Fica seco, né? Né? É. Você é o masterchef hoje do joguinho. Bota no canto agora pra esfriar. Ó, tirando a boca aqui. Né? Ó, tô aí. Aqui ele bota pra esfriar. Na mira do ventilador. Na rama do que ele gira. Tem que dar um merengue. Tem que dar uma mexidinha, senão demora mais. Vai cortar o chá aqui enquanto esfria? Olha. A gente não vai cuscuz. Tá incrível porque o cara não tira o plástico, hein? Pra pesar mais. Pra pesar mais, né? É. Porque dois plásticos, um tento outro plástico. Ô, camarada. Quando for botar, eu jogo isso fora. É, não. Na correria do bichinho. Na correria. Na correria. E plástico pesa? O atendimento tem que ser um. Pra cada cliente. E é. É. E tem que ter a coisa funcionária, hein? Não, eu sou só que ele. Eu tô lhe ajudando, tá, Renato? É. E o cachorro tá ali, minha gente. Pedindo comida já. Ô, Belka. Eita, que alegria. Hoje, eles comem de ufar. Hoje eles comem de ufar a barriga. Hoje tem comida boa. Pegar um langão, hein, querido? Eu não vi lá. Olha, pra você passar a divisão direto aí, viu? É por isso que eu tô voltando pra pegar a manganha pra cada um. Deixa eu olhando se você tá dividindo certo. Tá com quem tá olhando, não é? Olha. Isso olhar aí querendo dizer. Tô vendo se você tá dividindo certo. Olha o olhar do outro aí. Chega a brilhar. Tá certo, Belka? Acabou nada. Agora você vai ficar aí de castigo, né? Olha, tem que ficar mesmo. Repara, daqui a pouco ele com o arrasilha cheio. Ele corre pra aqui pra vir olhar pra ver se eu tô aqui. É, porque se tu não tiver aí, ele toma um do outro. Eu tomo do outro. E o outro é Bocoiol, ele deixa. É, o outro é Belka. Se eu tocar nesse, ele não faz nenhuma, né? Vai tocar no Scooby, pra tu ver. Vai. E foque. E é. Vai, bichinho. Ele bate tudo. É, porque ele é mais manso, né? E ele não ronha. Mas é porque a gente tá o costume dele. Desde pequeno. Quando ele tá comendo, a gente fica pegando nele. Minha gente, assando aqui o chá aqui. E o chá que não queimou, sabe? Eu só deixei fogo alto. Olha o novo roeiro. Porque não dá pra ver muito na câmera. Mas aqui dá tudo branco, viu? De fumaça. A sala. Maguila fechou as portas do quarto. Olha esse Maguila. Pegando fogo a casa. Toda fumaça. Como eu tô modesta, né? Minha filha, olha. Só um pouquinho de nada de cuscuz. Um pouquinho de nada de leite. Um pouquinho de chá. Também do carinho, né? Será que isso vai matar a minha fome? Esse pouquinho de comida. Deixa a barriga d'água depois. Vai dois horas. Ai, vai. Quando eu botar o teu? Valeu.